Música Energia positiva pra todos nós Música Muito obrigado Música Só assim ó Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Se eu sair por aí É porque a busca continua Parecia que o grande lance era estar o tempo todo com você Mas às vezes eu sentia uma falta imensa de outro alguém E a liberdade de escolha pode interferir na liberdade de escolher E eu não tava realmente me sentindo muito bem O bem, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem O mal, o mal, o mal, o mal, o mal O bem, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Se eu saio por aí É porque a busca continua Resolvi fazer uma pesquisa pra saber exatamente o que eu sentia por você Fiquei confuso, me respondo quando descobri que não havia mais nada a se fazer Vi uma voz no meu fundo direito, insistia, insistia em me fazer seguir em frente Exploro a voz do outro ouvido, me orientava a ser mais resistente É com medo do que é realmente bom e o que é realmente ruim Porque o certo pra você pode não fazer o mesmo em frente e brim Isso não é dança de plantes, não tem culpa dele, isso pode ser fatal É esplante, se liga o bem, sem saber direito, quero o mal Sendo o mal Sendo o mal Sendo o mal Fora Tchau, tchau Tchau Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Muita paz Muito amor Demorou